Fala, galera! Tudo bem? Professor Fábio, de inglês. Sejam bem-vindos e bem-vindas também. Esse aqui vai ser o nosso esquema, o nosso refúgio. Aqui eu vou postar os nossos estudos, as nossas atividades, o que nós vamos desenvolver nesse momento. Que, aliás, é um momento muito complicado. Não é muito delicado. Com muitas turmas, eu cheguei a conversar a respeito disso tudo que estava acontecendo. Da doença, da importância das nossas atitudes, da nossa postura diante disso tudo. E não há nada novo que eu possa trazer se não reforçar aquilo tudo que eu já vinha dizendo. Que é importante que façamos a nossa parte. Que continuemos mantendo o afastamento, o distanciamento social. Esse isolamento é fundamental, gente, para que a gente consiga romper esse fluxo desse vírus maldito que está prejudicando, matando, enfim, está fazendo tão mal para a gente. Eu acho que eu não preciso dizer que estou com muita saudade de vocês. Eu sinto falta das conversas, das brincadeiras e sinto falta do nosso contato, do nosso diálogo, do que nós já vínhamos construindo desde o ano passado. Então, eu quero, mais uma vez, me colocar à disposição para tirar as dúvidas, para auxiliar no que for possível e que vocês sabem que vocês podem contar comigo. O que nós vamos precisar para as nossas aulas? Nós vamos precisar de o seu livro didático. Aquele livro didático que está só poeira ali no cantinho. Eu quero que você pegue, que você tire essa poeira, tá? Deixa ele para pegar um sol, um pouco, para tirar qualquer tipo de mofo que possa ter dado, porque ele ficou encostado, pobrezinho. Nós vamos usá-lo, tá? Papel, caderno, melhor um caderno, que aí você vai manter o seu registro das suas anotações. Qual é a diferença entre copiar e anotar, hein? Você lembra. E é importante que você tenha esse caderno com você, para você fazer as suas anotações, porque você vai anotar, você vai copiar, você vai escrever as suas dúvidas, e para que depois, quando tudo isso passar, a gente possa esclarecer, a gente possa desenvolver, discutir e tudo mais, certo? Lembrando que permaneceremos com o nosso estudo dos vocabulários, não é? Então, no caderno de vocês vai ter que ter aquela seção, vocabulary e vocabulário, tá? O que mais? A nossa forma de comunicação vai ser pelo grupo, tá? O grupo de WhatsApp que foi criado. Eu estou solicitando aos professores, cada um que criou de uma turma, estou solicitando o acesso para que eu possa falar com todos, esteja lá disponível para todos também, tá? Aliás, sobre grupo de WhatsApp, é importante que nós tenhamos em mente que todos nós temos que administrar muitos grupos de WhatsApp, não é? Talvez uma resposta para uma pergunta, uma dúvida, não venha tão rápido, mas ela chegará. Vamos ter paciência, vamos ser generosos, lembrem-se, lembrem-se das nossas conversas. Generosidade, tá? E vamos observar as regras dos grupos, tá? São grupos da escola, então vamos manter um papo certo, um papo sobre os assuntos da escola. Para que o canal, o grupo não fique cheio de coisa, tá? Então, essa vai ser a nossa forma de comunicação. Eu vou mandar no grupo uma atividade, um link para um vídeo engraçado, divertido, ou complementando o que nós já abordamos. Posso encaminhar um arquivo com uma atividade, não é? Ou o link para a videoaula, que nada mais vai ser do que a abordagem do livro didático, que nós já faríamos na sala de aula, tá? Não tem segredo, não tem mistério, não é para ficar nervoso, não é para se emocionar, porque vai voltar a ver essa minha cara, né? Então, vamos lá. Já chega, já perdemos todo o tempo que nós nem temos, não é? Então, é isso. Quinta-feira, tá? Eu vou postar o link no grupo do WhatsApp, eu vou postar o link para o vídeo, tá? Eu vou direcionar para as turmas direitinho. É só ficar atento, tá? Não ficar nervoso, ter fé, né? Vamos ter fé e vamos construir. Mas e esse momento? Eu acredito em vocês. Todas as palavras que eu sempre digo, eu digo com o coração e eu acredito em vocês. Eu quero que tudo dê certo, certo? Então, vamos fazer acontecer. Um beijo. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus e de Nossa Senhora de Nazaré. Então, vamos lá. Obrigado.